A Bíblia Pereira de Almeida foi o autor mais importante do século XX em São Paulo. Textos maravilhosos, sucesso em cima de sucesso. Uma pessoa super, super, super obrigada. Ela era uma pessoa muito inteligente. Olha, eu acho importante ele ter trazido Mazzarotti para o cinema. Um dos construtores do cinema paulista. Ele não é citado, ninguém fala e parece que não houve importância nenhuma no seu trabalho. Ele foi sempre ao limite daquilo que podia ir, até com a própria vida. Eu não gosto muito de falar da minha, principalmente da minha idade, mas é um fato que eu não posso negar, porque eu já fiz tanta coisa na vida que tem que decorrer o tempo para se fazer tudo o que eu fiz. Era uma família tradicional, paulista. Ele é paulista de 400 anos, hein? Não tem nascer o que vai fazer. Pai era primo da mãe. E era um monte de filhos. Ele tinha 12 irmãos, duas irmãs só, tudo homem. E sabe aquela família rígida? Tanto que tem um irmão padre que está vivo até hoje. Padre jesuíta. Meu avô era super rígido com os filhos. E ele foi, uma vez o meu avô mandou ele fazer retiro espiritual no carnaval. Aí ele fugiu de casa e foi para o Rio. E aí entrou para a aviação. Ele foi sargento aviador no início da aviação. E ele teve muitas aventuras aí com o brigadeiro Lízes Rodrigues, que era o piloto. Ele era navegador e usava ametralhador e jogava bombas com a mão, assim, de fora do cockpit do avião. Ele participou das duas revoluções, a de 30 e a de 32. E ficou no todo cinco anos no exército. Eu advoguei durante uns 20 anos. E escrevi livros de direito e fundei uma revista forense. A carreira dele foi brilhante. Ele era muito bom advogado. Era um advogado que fazia litígio, né? Não era de gabinete, ele era de fórum. Mas ele era tipo raposa velha, conhecia todos aqueles macetes. Tem vezes que a defesa de caso pensado pretende protelar esse julgamento. O meu pai havia herdado do pai dele o segundo maior escritório da advocacia de São Paulo. Onde ele trabalhou muitos anos. E aí ele começou a fazer o teatro amador. Do teatro amador ele passou para o TBC. Aí ele começou a escrever as peças. E aí quando surgiu a Vera Cruz, ele foi fundador da companhia. Ele era o advogado que fazia todos os contratos e aquela coisa toda. E o meu pai se entusiasmou tanto que um dia ele convocou a família dele e falou que ele ia largar a advocacia. Que ele ia ser ator e diretor. E foi um choque na família inteira. E ele foi valente porque ele entregou o escritório para os que trabalhavam lá. E não voltou mais. Foi ser ator. Depois de me formar, me veio o micróbio do teatro, guiado por Alfredo Mesquita. Fundamos o grupo de teatro experimental. Aliás, quando eu entrei, ele já estava fundado pelo Alfredo Mesquita e seus companheiros. Ele era de uma naturalidade impressionante. Parecia que ele estava no ambiente dele, fosse qual fosse o papel. Ele sempre impunha aos personagens dele uma verdade, uma sinceridade muito grande. O Abílio começou a fazer teatro desde menino no Colégio São Luís. Jovem, junto com Alfredo Mesquita. Em 1936, ele já estava com 30 anos, Alfredo Mesquita dirigia uns espetáculos, umas fantasias para o teatro municipal. Que eram espetáculos beneficentes, grandiosos, com música, orquestra, teatro. E o Abílio, desde a primeira fantasia até a última, que foram três, na verdade, o Abílio teve destaque a convite do Alfredo. Em 1942, Alfredo Mesquita resolve montar o grupo de teatro experimental. E Abílio, já casado, já com dois filhos, aceita participar. O grupo de teatro experimental, junto com o grupo universitário de teatro, nós todos éramos jovens e nós queríamos modificar o teatro. Então, nós acabamos com o ponto e nós começamos a fazer textos sérios, importantes e procuramos uma certa naturalidade. Abílio era o ator principal do GTE, o melhor, destacado pela crítica sempre como o grande ator do GTE. Faz peças importantes, faz o arpagão do avarento, que mereceu muitos aplausos. Abílio era um ator absolutamente espontâneo e natural. Ele chegou a ter 33 atores contratados, 5 diretores estrangeiros contratados permanentemente, cenógrafos, 4 ou 5 contratados. Franco Zampari, que era uma pessoa muito bem sucedida como engenheiro metalúrgico, ele escreve uma peça em italiano e pessoas da alta sociedade, a Granfinada, de São Paulo, participam dessas apresentações. O Zampari era amigo dele, assim, de sociedade. Eles se davam, assim, todo domingo. Tinha almoço na casa do Franco Zampari, tinha uma piscina de mármore maravilhosa. E daí surge a semente, praticamente, do teatro brasileiro de comédia. Tinham que fazer juridicamente. Aí que o Tio Abílio entrou para cuidar da parte jurídica. Ele entrou como advogado para fazer contrato, para o aluguel do imóvel, como é que ia... Quer dizer, todos aqueles trâmites legais. Eu acho o Abílio Pereira de Almeida o grande injustiçado do teatro brasileiro, o grande autor injustiçado do teatro brasileiro, porque ele foi responsável pelos grandes sucessos do TBC, ou seja, pela implantação do verdadeiro teatro profissional no Brasil. A obra dele toda foi feita aqui, nessa maquininha. É o primeiro grande autor brasileiro com um repertório grande de peças e que encontra no público uma aceitação como aquela. Ele um dia falou assim para minha mãe, olha, guarda isso aí, que foi aí que eu fiz a minha obra toda. Guarda de lembrança. Assim como Zé Lins do Rego está para a literatura do Nordeste, Abílio Pereira de Almeida está para o teatro do Sudeste, do Sul, de São Paulo. Compreende? Quer dizer, Abílio Pereira de Almeida é a primeira pessoa a colocar a problemática paulista e paulistana no teatro. E bem, e com sucesso, e com talento. Hoje em dia, se alguém quiser realmente saber como era a sociedade paulista na década de 40, mesmo de 30, 30, 40, 50, as peças do Abílio dizem. É um grande grorista social da época. Pif Paf, por exemplo, que é a primeira peça dele, é uma peça sobre o vício do jogo, o vício do jogo que destrói uma família. Fichas, faz favor de me trazer dez contos de fichas. Abílio foi pessoa de perder casas, casas em que ele residia, como chegava em casa e falava assim, Lúcia, eu sinto muito, procuro um apartamento para a gente mudar, porque eu perdi a casa essa noite no jogo. Precisamos nos mudar. Vou entregar a casa ao Dinarte. Ele jogava no jockey club, jogava no paulistano. E era esse pessoal com quem ele convivia nos clubes que ele retratava em suas peças. E de uma forma bastante humorada, inteligente, talentosa. Mas o fato é que a família do Abílio não é aquela família de Pif Paf. A casa de Pif Paf é a casa do Abílio. Porque lá em casa era tudo boêmio, eles ficavam a noite toda acordados. Era assim, uma vida completamente diferente, sabe, do normal das minhas colegas. Eu frequentei a casa do Abílio e eu me lembro. Você chegava lá, tinha assim, seis mesas de jogo, tinha uma pessoa tocando piano, tinha um pessoal discutindo política, um outro pessoal discutindo direito. E aquele mundo de gente, aquela fumaceira a noite toda. Eu morria de medo até de ser expulsa da escola, porque eu estudava em colégio de freira. Eu morria de medo das coisas que eles faziam muita confusão nas estreias deles. Eu falava, ai meu Deus, agora eu vou ser expulsa. O TBC foi inaugurado com uma peça dele, A Mulher do Próximo. Aliás, é muito engraçado porque ele convidou Nidia Alicia, que era amadora de São Paulo, mas a Nidia não pôde aceitar o papel. Eu não fiz o papel, quem fez foi Cacilda. Naquele tempo eu era amadora, trabalhava e as peças do Abílio conseguiam ser um escândalo, assim, nacional. E Cacilda Becker, desde o início do TBC, estava na primeira peça e foi a atriz máxima do TBC durante toda a vida, toda a primeira grande fase do TBC. A Mulher do Próximo tratava justamente de um segredo muito bem guardado do Automóvel Clube, onde os homens diziam que iam jogar e em vez disso iam para outro lugar se encontrar com as amantes e quando as esposas telefonavam para o clube pedindo para falar com o marido, as telefonistas passavam a ligação para o outro lugar e eles falavam com a esposa. Então, isto não podia ser contado, e foi contado, porque o Abílio adorava escandalizar as pessoas. Era um drama, não era uma comédia, era um drama que se passava numa fazenda, inclusive. Adoraram essa peça. É a que consideram o melhor dele, tudo. Então, aí ele ganhou o saci. Havia uma unanimidade de público e de crítica, toda a crítica que depois veio a acabar com o Abílio, praticamente, exaltou em Paiol Velho. Santa Marta Fabril, S.A., foi um escândalo absoluto em São Paulo. Foi uma peça que era em três gerações e ele botou, acho que a vida dele lá, eu tenho impressão. Ele abordava os revolucionários de 1932 que haviam aderido à ditadura, ao getulismo, para receber benefícios, empréstimos. As pessoas diziam que era o Matarazzo, mas não se referia ao Matarazzo. Era exatamente a ganância. Terminando Santa Marta Fabril, ele faz uma quinta peça, que é moral e concordata, que ele leva para o TBC. E o TBC esnoba, diz que não quer montar, e então ele oferece para Maria de la Costa. Maria de la Costa, que estava mal de finanças, acompanha Maria de la Costa e Sandro Poloni, monta moral e concordata. É um acontecimento tão grande quanto Santa Marta Fabril, em termos de público, em termos de repercussão, em termos de escândalo, até policial. E é uma peça que coloca em xeque a moral do paulistano. De que maneira nós estávamos mudando naquela época, de que maneira você já estava vendo que o Brasil ia chegar nesse caos que estamos hoje, onde a moral não tem a menor importância, onde o que mais importa é você ganhar dinheiro, não importa de que maneira você faça isso. A peça O Comício foi escrita para Jaime Costa. Eu era casada com o Sérgio Cardoso, nessa época nós tínhamos o Teatro Bela Vista, e o Sérgio leu o primeiro ato da peça, porque o Abílio tinha escrito o primeiro ato e parte do segundo, só. E o Sérgio disse que eu quero montar essa peça. Então nós começamos a ensaiar essa peça antes do Abílio terminar de escrever. Quer dizer, além de tudo, a gente ficava com aquela agonia. Será que fica pronto o texto? Será que vem o texto? Mas a peça fez um grande sucesso popular. Não de crítica. Crítica arrasou. Ora, modéstia à parte, na minha atividade teatral, uma coisa que os críticos mais ferrenhos contra mim nunca atacaram, ou melhor, sempre elogiaram, foi a minha facilidade de dialogação. Quer dizer, tudo para os críticos, eles eram contra a minha temática, a minha maneira de exposição, mas eles eram unânimes em reconhecer que eu tinha muita facilidade em diálogo e eu tinha um diálogo muito fluente. Ele não é um autor comportado na construção da fala. Ele fala como ela é. Compreende? Nisso ele se aproxima muito do Prínio Marcos e talvez por isso mesmo eles se tornem, nos últimos dias da vida dele, grandes amigos. E fazia muito sucesso. Ele era maldito porque fazia muito sucesso. Todas as peças dele eram muito sucesso. Muito dinheiro. As pessoas queriam fazer na Streamberg, queriam fazer Shakespeare, queriam fazer os grandes clássicos, e Brecht, Beckett, isso tudo. E ele era um autor brasileiro. Ele era o rei da bilheteria. As peças dele eram... Então talvez o pessoal, como gostava de fazer muita arte, tenha olhado um pouco de lado. maldito, entre aspas, que realmente fazia sucesso. Todos os temas. O vício, pif-paf. O adultério, a mulher do próximo. Santa Marta Fabril, a traição aos seus princípios ideológicos para se beneficiar. O aborto, em Rua São Luís, 27, 8º andar. Todas essas peças tocam em assuntos milindrosos. E o Abílio provocava. O Abílio dizia assim, me desculpe os rapazes talentosos da crítica, mas entre eles e o público, eu prefiro o público. E os críticos diziam que não era isso, que ele preferia o dinheiro. Ué, mas é uma consequência. Se você ganha o público, você ganha dinheiro. Então os críticos achavam que o Abílio escrevia com cifrões. Mas é que naquele tempo se dava muito valor para o academicismo. Então o indivíduo tinha feito curso de direção, não sei das quantas, na Sorbonne, não sei aonde, tinha títulos, tinha diplomas certificados. E o Abílio não tinha. Ele era, ele mesmo dizia, eu sou um intuitivo. Então ele fazia as coisas que retratavam o dia a dia. Sempre que fizeram o Diabílio uma posição política, ele não acreditava, ele era um cético absoluto em relação ao ser humano. Então nenhuma posição política era crível para ele. Não houve ainda uma revisão sobre o seu trabalho, como foi feito, por exemplo, com o Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues é um excelente dramaturgo, talvez sim, o melhor dramaturgo nacional. Porém, o Abílio Pernambuco de Almeida tem uma grande importância em toda a história do teatro e do cinema brasileiro e que não é vista porque existe um grande preconceito com relação a isso. Primeiro por ele ser do TBC, que era considerado um teatro de elite, não era considerado um teatro popular. por ele não estar engajado em nenhum movimento de esquerda, o que fazia com que ele fosse considerado um autor de direita, o que não é verdade, porque também não era, porque suas peças todas contestavam o regime. Mas, enfim, eu acho que uma revisão da obra dele, da sua importância, é necessária e imprescindível para a cultura nacional. Eu acho que o Abílio era uma pessoa tão eclética, tão aberta, que ele tanto estava bem no teatro como no cinema, ou como representando, ou dirigindo. Era sempre a mesma pessoa. Ora, eu não entendia nada de cinema. Em matéria de cinema, eu iniciei com Caixara. Foi em Caixara que eu aprendi que se filmava assim parceladamente, fora de ordem cronológica. Enfim, o meu primeiro contato com a técnica e a arte do cinema foi através de Caixara. O Abílio, digamos, foi um dos fundadores da Vera Cruz, foi um dos fundadores do TBC, e um dos fundadores da escola, da Sociedade Brasileira de Comédia. Quer dizer, ele esteve sempre no nisso de tudo. Ele era um homem de grande prestígio. Faça como eu. Só passaram os dias em Santos. Eu fiz cada farra que nem é bom falar. Começou como ator, fazendo o Caixara. Depois ele começou a entrar pela carreira de diretor e fazia parte da direção da Companhia Cinematográfica Veracruz. Ele era um dos homens de grande confiança do Franco Zampari. E era, inclusive, a carta na manga do Franco Zampari. Porque a Veracruz era muito acusada no Brasil todo de só ter muito italiano, só ter gente estrangeira. Nós fomos para a Ilha Bela fazer o Caixara. Acontece cada coisa na vida. Eu estava certo que ia morrer viúvo. Zé Amaro era viúvo e foi para Santos e lá em Santos ele foi a um sanatório e ele foi a esse sanatório a fim de procurar uma noiva, uma pessoa com quem ele queria se casar e formar a vida dele daí para diante. Eu não tenho medo. Eu já sabia. Porém, a minha obrigação era explicar tudo. Agora só falta marcar o dia. E aí suscitou o ciúme do sócio dele porque ela é muito bonita, Eliane Laje. Com tanta mulher por aí fui arranjar essa tonta, essa, essa, essa boba que não serve para nada, nada, nada. E ele foi de uma grande ajuda porque ele já tinha experiência de teatro e eu era, para mim era, assim, uma estreia realmente. Eu nunca tinha feito nada. Entendeu? E quer saber para onde eu vou? Vou para Santos, ouviu? E você não diz nada. Não. Não. Eu dou letra na língua. Ele foi sempre muito amigo e uma pessoa extremamente dedicada ao teatro e ao cinema. Terra é Sempre Terra foi uma adaptação para o cinema de um grande sucesso do Abílio no teatro, que era Paiol Velho. João Carlos, veja só como está isso. Está mesmo velho o Paiol. E ele era um ator no filme porque o Abílio era um homem que escrevia, dirigia, atuava e fazia tudo isso com uma enorme categoria. ele fazia um capataz no filme, fazia muitíssimo bem, um ator de muita força, uma figura muito interessante dentro do filme e lançou a grande estrela da Vera Cruz, a Marisa Prado. O Abílio, em Terra é Sempre Terra, quase morreu de verdade. na última cena em que ele tem um acesso e tal, ele tem que, tinha que cair com a cara exatamente no lugar marcado pelo técnico, pelo câmera, pelo operador de câmera. Ela era menor de idade. Se eu não casasse com ela, seu pai estava mal de sorte e ele me pôs aqui. ele filmou mais de 30 vezes. Atenção, luz, câmera, tal, ação, ele, pum! Não, de novo, caiu um milímetro a lei, um milímetro a mais, um milímetro a menos, quase, coitado do Abílio. Foi uma dificuldade tremenda. O Abílio fazia um personagem, era um jogador, ele era um jogador terrível, só pensava em jogo, toda espécie de jogo, ele participava e com isso ele delapidou toda a fortuna da família. Afinal, o senhor ganhou a nossa casa no jogo. Tudo que nós tínhamos se foi dessa maneira. Meu padrasto é um jogador sem consciência. Mas eu pensei que ao menos o senhor tivesse uma noção de gentileza. Ele fez um teste conosco, eu escrevi esta história baseada nessa ideia central do Tom Penne, eu escrevi a história Sai da Frente. E fomos fazer um teste com o Mazzaropi, mas nem foi necessário, porque o Mazzaropi abria a boca, a equipe inteira ria, caía na gargalhada. O homem tinha mesmo uma comicidade inada, estava dentro dele esta verba. E eu estava almoçando um dia quando apresento a TV Tupi de São Paulo a apresento, vamos agora apresentar o grande de cômico, o caipira Amácio Mazzaropi. Eu pensei comigo, esse é aquela chatice caipira, mas eu estava almoçando, não podia mudar de canal, fiquei lá quase quando eu percebo a figura extraordinária do Amácio Mazzaropi. Corri chamando Abílio Tom Penh, que estavam ligados ao filme, venham ver, venham ver, venham ver, foram lá ver, é o cara que nós precisamos. Estava se fazendo na Veracruz, já naquela ocasião, estava se fazendo testes para o personagem que o Abílio tinha criado. Aí, vai para cá e vem gente diariamente, gente de circo, vinha gente de todo tipo. E no dia que ele fez o teste, parou o teste. Quer dizer, o Mazzaropi chegou na frente da câmara e liquidou completamente a procura do personagem. Eu fui com ele na casa do Mazzaropi quando ele foi contratar, eu me lembro, Mazzaropi morava pertinho da minha casa com a mãe dele e a mãe era a cara dele, a gente achava super engraçado. O Abílio, vindo de uma família quatocentona, vindo de grandes colégios, ele era um homem que procurava o teatro popular, a cultura popular, essa comunicação. Se quer sossego, vá morar no cemitério. Ele fica muito impressionado com o sucesso da Atlântida, que tinha o Oscarista, tinha o Grande Hotel e tinha assim dez ou quinze outros comediantes de menor porte. É um caminhão. Chamado Anastasio, foi roubado. Com toda a mobília, a mobília era minha, doutor. Caminhão roubado? Quem é o proprietário? Sou eu. Sou eu. Seus documentos? Tá tudo aqui. Dá uma olhada aí. Vê se é esse. Se não foi, se é esse. E se não foi, se outro deve estar no meio desse aqui. Aqui atrás tem mais. Espera aí. Tira desse lado, você não está fazendo nada, velho. Aí. Eu acho que é esse aqui, doutor. Não é esse aí? Espera aí, esse é jogo de bicho. A história do Sai da Frente é a história de um habitante, de um morador, que era o Mazaropi, era para estar procurando o Mazaropi. Morava num grande cortiço. Esse cortiço, a gente filmou na própria Vela Vista. Tinha um cortiço chamado Vaticano. Tinha um grande, chamado Vaticano. O papai fez uns filmes assim, tudo correndo na porta da minha casa. Aquele Sai da Frente lá, foi filmar parte enorme, foi filmada na porta de casa. Era tudo uma bagunça, mas saiu o filme. Depois fez Nadando em Dinheiro e Candinho. E o Nadando em Dinheiro, eles fizeram uma locação, uma casa na Avenida Higienópolis. Ele botou um monte de amigo dele, também está lá naquele banquete. É tudo conhecido da gente. Foi assim, tudo no mais barato possível. Ele levava tudo de casa. Louça, prata, livro, joia, piano, o que fosse. Precisava lá, na hora da produção, não tinha, pegava em casa. E sumia, ou quebravam as coisas. O Abílio, digamos, era bem eclético. A primeira história era totalmente dele, a segunda história era totalmente dele. A terceira história, ele já fez uma história baseada no Candide do Voltaire. então ele já extrapolou assim como origem da coisa. E ele fez uma adaptação muitíssimo boa. O doutor Pangloss, o famoso filósofo do Voltaire, é feito pela dona Irã Barbosa. Agradece ao criador, essa amarrada da cabra que fez refrescars o corpo e molhar da roupa. Bom dia, professor. Ele gostava de aparecer em tudo que é filme. Então, é que nem o Hitchcock, fazia uma pontinha. O que é documento? Cartê de identidade, certificado militar. Ou então, o passaporte é o modelo 19, se for estrangeiro. Eu sou um menerdo. E como é que é pro? É, de piraceno. O Abílio tinha aquele tipo físico do homem de mais de 40 anos. Quer dizer, ele era um senhor. Então, quando tinha um juiz para fazer, quando tinha um delegado de polícia para fazer, quando você tinha, assim, um milionário para fazer, era o Abílio, né? E ele era muito utilizado para isso. Na passaporte, ele fazia um chefe, um diretor de delegacia que interrogava António Carreiro. Isso é verdade? É. Ele era meu empregado e não dele. Há muito tempo eu não admitia que meu marido interferisse nos meus assuntos pessoais. Então, qual o motivo de sua intimidade com o Chafá? Fazer justamente de noção? Protesto. Ele vivia lá no distúrido da Veracruz. Daí, nos encontramos num filme. Ele fazia, foi no filme, sim, A Moça. Ele fazia um advogado de acusação. Ele acusava um escravo e ele era um brilhante advogado. E eu fazia um advogado de defesa do escravo. E o que a Vossa Excelência pretende é a subversão das leis divinas e humanas que gravaram no decálogo ao mandamento e inscreveram nos códigos o princípio. Não matarás. Como ele era um grande orador, quando terminou a cena, ele falou assim, ele disse, eu sinto muito que tem massacrado você aqui nessa réplica, tréplica e tal. Eu falei assim, eu digo, a minha sorte foi que você não improvisou. Eu falei, você apenas se limitou ao diálogo da autora, o que você disse não é seu. e segundo a autora, eu digo as coisas mais importantes e mais bonitas. Então nós vivimos assim de brincadeira, como se diz, de gozação. A questão é que a Vera Cruz tinha um contrato exclusivo de distribuição com a Colômbia. De modo que todo o filme que a Vera Cruz produzisse tinha que entregar para a Colômbia. e a Colômbia, como era de se esperar, como concorrente, ela era também produtora, ela foi de uma ineficiência total e absoluta em matéria de distribuição. De modo que eu fundei a Brasil Filmes para fugir do contrato da Colômbia, entende? Quer dizer, em vez da Vera Cruz produzir, a Vera Cruz locava os estúdios a Brasil Filmes e a Brasil Filmes financiada pelo Banco do Estado produzia os filmes e se livrou da Colômbia. E assim eu produzi sete filmes. A criação da Brasil Filmes foi uma estratégia de uma nova empresa 2 e que utilizava todo o potencial da Vera Cruz, todo o equipamento, todos os estúdios, tudo dentro da Vera Cruz com uma condição diferente de produção, sem aqueles delírios de produção que a Vera Cruz tinha passado. E na Brasil Filmes acabou essa mordomia. Tinha que fazer o filme em um mês de filmagem, a preparação era a vontade do freguês e a finalização também. Mas filmagem era 30 dias e olha lá. O Abílio foi o inventor da Brasil Filmes, desse branch, desse braço da Vera Cruz. Na verdade, ele era o produtor, o produtor-chefe da empresa. Ele se envolvia, ele tinha que estudar os roteiros. A TV Tupi tinha lá o Walter Jorge Durst e tinha lá o Cassiano que queriam fazer filmes para contentar o elenco da Tupi, que era o melhor elenco que tinha, o grande elenco de São Paulo. então o Abílio que ele fez toda a força para que essa coisa dê certo. Paixão do Gaúcho foi o segundo filme, a segunda coprodução com a Tupi. Nesse filme, por exemplo, também a gente não tinha grana nenhuma, aí eu sugeri que a gente fizesse os Pampas em São José dos Campos. É uma adaptação do Gaúcho do José de Alencar. Todos os diretores que entraram na Brasil filmes eram estriantes. Então, o Walter Durst, o Sobrado, era estriante. O Agostinho, o Martins Pereira era estriante. O Walter Gucur era estriante. Aí você tem o César Membro Júnior e o Carlos Alberto Souza Barro do Osso Amor e Papagaio eram estriantes. Nossa, ele e o Abílio, os irmãos Santos Pereira, por exemplo, também eram estriantes. Quer dizer, o Abílio fez todo mundo estriar. terminou porque acabou o dinheiro. Não tinha mais quem financiasse, a Veracruz havia fechado, foi entregue para o Banco do Estado. O Banco do Estado tentou bancar aquela coisa um tempo, depois enjoou, desistiu e acabou. Foi se esvaindo assim e terminou. Meu nome consta da ficha técnica, ora como produtor, ora como autor, ora como ator ou como diretor, de umas 30 películas nacionais, inclusive uma coprodução, Copacabana Palace, que é uma coprodução pinta no Franco Brasileira. Ele, para mim, era um escritor com aqueles antigos franceses que faziam textos muito bons, textos assim sem apelação de pornografia. Eu que botava, eu que botava minhas coisas. E ele sempre deixou eu liberada, fazendo o que eu quisesse. Achava que era muito importante para o texto dele. O meu pai criou a produtora independente dele e nós fizemos dois filmes longa-metragem, que foi o primeiro a Moral com o Cordato e o segundo a Dona Violente Miranda. Ambos peças dele adaptadas e foram produções rápidas e baratas. Eu já estou cheio de tudo isso aqui! Mulher cheirando a cebola e a mijo de criança, É isso mesmo, eu estou cheio! Qualquer dia eu estou fora disso aqui! Fica você com a marafona da tua irmã! Pois faz que ninguém te segura, ouviu? Então também já encheu! Já encheu! A Moral com o Cordata foi feita aqui em São Paulo, basicamente no estúdio da Veracruz. Que multa? Quanto era? A multa que a gente leva quando falta o show. Três mil cruzeiros. Era uma história de duas irmãs, uma era casada exatamente com o Jardel e ele bebia, batia nela, etc. E a outra era uma garota da vida fácil, não? É moço, velho! Me ajuda aqui! Deve ter uns 35 anos. Tem ar de cansado, mas é bonitão. Puxa! Você está com tudo, hein? Moço, rico e bonito! Estou com nada! Aí, com o tempo, a irmã que era casada com o Jardel se separou e começou a viver como a Maria vivia. fora daqui, seu velhote indecente! O que é isso, casalho? O Abílio tinha estreado uma outra peça, tinham escrito uma peça chamada Dona Violante Miranda. Aí, ele me propôs de eu fazer o filme, eu fiz o filme novamente com a Darcy Gonçalves e com a Odete Lara. voz de velho. Segura ele aí. Alô? Um minutinho. Alô? Quem está falando? Ah, seu mato! Como vai, senhor? Ah, que violante Miranda! Ela mesma! Hum, Eu agora estou de casa fechada, freguesia selecionada! Foi ele que inventou. Foi ele que inventou. Meu senhor, eu tenho uma ideia! que ele era muito, muito brincalhão, né? Ele era muito brincalhão e de vez em quando ele dava uma uma ida na zona. Na zona, sabe? Ele gostava de namorar. E quando ele disse, se você fizer essa violência, quem é violante Miranda? É uma cafetina! Uma cafetina dona do bordel! Eu digo, nossa senhora, agora que eu ouço caspilhambada por causa da minha vida. Ora, eu tenho 24 anos de batente! Não vem com essa conversa de internacionalismo comigo, não! Porque eu tenho muita gente do peito aqui! Senador, deputado, vereador, até o cacareco! Vamos ao fim! Eu nunca tinha feito uma cafetina daquela, assim, mas eu botei tudo que eu tinha, que eu imaginava, que eu nem sabia o que era a cafetina, eu também não tinha nem conhecimento do que era aquilo, mas eu fui pra frente, um dava uma ideia, o outro dava, calculei, porra, bordel! Você sabe que a Dercy era assim, ela ensaiava a cena? Normal! Aí chegava na hora de representar, ela mudava tudo, caía a maquinista de cima do andame, de tento rir! A minha sucessora... Antecessora, Violante! Pois é! A minha antecessora dizia sempre, olha minhas filhas, a mulher da vida deve ser honesta, porque a mulher da vida que não é honesta, não presta! Eu até falei pra ela assim, é... Ela falou, é... Aí eu falei assim, hum... Aí ela não falou nada não, então ela disse assim, olha minha filha, a vida tem altos e baixos, subidas e descidas e o mundo dá muita volta. Pode me crastir, ela falou isso também. Eu vi essa peça, acho que revi no teatro umas cinco, seis vezes, porque era muito divertida, a Dercy, ele escreveu a peça especialmente pra ela, e a Dercy uma figura impagável no teatro, e quando foi pro cinema, eu acho que o filme conservou as características da peça. Uma cervejinha, um licorzinho, aqui com as nossas patrícias, tem a Lola, tem a Josete, tem ali a Gerarda, não faça o cinema, viu? Muito obrigado, dona Violante, a senhora vai desculpar o mau jeito. Ah, que nada, você acaba com o doviso, viu? Até logo, até logo. Vamos meninas, vamos ganhar! Um dia o Abílio me disse o seguinte, olha, eu consegui com o Mário Simons e nós vamos fazer uma coprodução com a Itália, Copacabana Palace. E eu quero que você seja o produtor do filme. Aí, bem, aí veio a Milena Manjou, veio o Walter Chiari, vieram todos atores da Itália, veio um diretor, inclusive, diretor de fotografia, e fizemos a Copacabana Palace. Não havia legislação que permitisse uma coprodução com a Itália, então, tecnicamente, ficou uma produção brasileira e uma italiana independente. Tinha uma equipe inteira da Itália e tinha uma equipe inteira brasileira. E eu fui produtor executivo desse filme. Eu acho que nasceu uns 20 e poucos atores internacionais. E era muito difícil filmar com eles, porque eles cediam para nós uma janelinha de cinco dias ou de sete dias. Se você não filmasse, adeus. Tem uma história que poucas pessoas sabem. Um dia me ligou, antes, quando preparávamos o filme, que foi escrito pelo Sérgio Amidei, que foi quem escreveu Roma Cidade Aberta, eu tinha falado com vários compositores para fazerem a música do filme. E um dia o Tonjo Bim me ligou do Rio Alucinado e disse, eu escrevi uma música fantástica para a abertura do filme. Aí ele veio a São Paulo no mesmo dia e tocou o samba do avião. Era a música que abriu a Copa e Cabana Palace. A televisão ou não se adaptou a ele ou ele não se adaptou ao ritmo da televisão. Eu cheguei a fazer um seriado que ele escreveu delicioso para mim na Tupi, chamado Ritinha Salário Mínimo, que seria, hoje em dia, seria um estouro, que era uma uma funcionária pública super espivitada, então sempre tinha, com muito sucesso, as críticas saíram muito boas, mas também foi um pouco boicotada, eu posso dizer isso com tanta certeza. Tentaram fazer novela de peça dele, mas não é a mesma coisa, não sei. Acho que foi a época dele, passou, passou. Quando ele fez Independência ou Morte, eu me lembro muito bem que meteram o pau, ele falou assim, não tem importância, isso vai ficar igual a paixão e morte de Jesus Cristo. Toda 7 de setembro vai passar, vocês vão ver. E até hoje, quando eu vejo, eu lembro dele falar isso, né? Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a Independência do Brasil. Independência ou Morte! Independência ou Morte! Eu me lembro, eles pesquisaram, ele com a minha mãe, pesquisou muito a história. O objetivo é trazer Dom Pedro para o nosso grupo. Afastá-lo da influência do Andrada que ainda o tem nas mãos. O Muniz Barreto deu-me uma ideia, um título dignificante. Um título? Qual seria? Protetor e defensor perpétuo do Brasil. Ele fazia o papel de grão-mestre da maçonaria. Em nome do grande arquiteto do universo, está aberta esta sessão extraordinária da loja Comércio e Artes. E eu fazia o papel daí de orador. Eu era orador da maçonaria. A situação política grava-se dia a dia. As cortes portuguesas já nos impuseram uma constituição sem a participação dos deputados brasileiros. Aí tivemos outras brincadeiras dentro da própria maçonaria no Rio de Janeiro. Foi no Grande Oriente. Ele dizia assim, dessa vez, eu como grão-mestre mandei você falar. Ele falava, e você foi um bom orador porque disseste as palavras de Gonçalves Ledo e tal. Assim era Abílio Pereira de Almeida. Nunca me passou pela cabeça que ele pudesse chegar a uma atitude extrema como essa. Mas, vendo agora e vendo o momento que ele vivia, eu acho até justificável. Eu acho que ele se matou por causa disso. Quando a pessoa sente um ultrapassado, que você não tem mais dinheiro para se sustentar, você vê a sua mulher, você vê ali, o filho não precisava porque cada um já estava na sua. Mas, sabe, ele falou que eu gastei tudo, foi embora tudo, não sobrou nada para mim. Ele ficou muito triste com a perda de um gel, aquele desastre de aviação. Uma netinha dele, de um ano e meio, dois anos, que de madrugada saiu andando assim e caiu na piscina. Foi uma tragédia que aquilo acho que mudou muito a vida do Abílio. Ele que construiu a piscina, construiu aquela casa com tanto prazer, com tanta alegria, que ele era muito ligado à família. Tudo isso abalou um pouquinho o Abílio, ele perdeu um pouquinho o encanto pela vida. Ele teve uma úlcera que ele foi operado e a operação não deu certo. Eu sei das andanças dele durante a noite sem poder dormir com acessos fenomenais de tosse. Ele tinha um jô, ficava suando frio. O corpo se desgastou, mas a cabeça não se desgastou, sempre atual. Então, havia aquela disparidade entre corpo e cabeça. Ele tinha um pouco medo de envelhecer, né? pessoas que não enfrentam a velhice assim, como deveriam enfrentar. Ele não queria, né? Essa é uma coisa que deixava o Abílio meio triste, né? Pouco tempo antes de morrer, eu fui à casa dele, ele estava muito deprimido. Ele disse, Paulo, a partir do dia em que eu percebi que as mulheres olhavam para mim e eu não conseguia mais despertar nenhum tipo de desejo nos olhos dela, a vida para mim perdeu o sentido. Eu nunca me vali da situação de produtor ou de diretor para dar em cima de artista. Nunca. Isso eu não posso chamar o testemunho das próprias artistas, mesmo porque eu já estou sobrando. Eu acho que está tudo desaparecendo do cenário, todo mundo dava entrevista na televisão, nunca citaram ele. Olha, você quer saber? Eu fico olhando entrevista com o Fazem daquela época e às vezes eu não gosto nem de ver porque eu saio meio com raiva porque não falo. A Dersi Gonçalves fala dele. Porra, o Massaini, o Asselmo Duarte, o Abílio Vereira de Almeida foram lutadores, mas guerreiros para frente do front, não ficaram na retaguarda. O Paulo Tran também citou ele, também não podia deixar, o papai incentivou para burra a carreira dele. Eu devo a Abílio até o fato de eu ter entrado para o teatro profissional. Se não fosse ele, talvez eu fosse até hoje um advogado mal-humorado e irritado, provavelmente. de todo lado, as pessoas começam a escrever sobre o Abílio, a perguntar quem foi o Abílio. Quer dizer, 50 anos depois as coisas mudam. Eu acho que ele tem que ser reconhecido porque ele foi o fundador do TBC, fundador da Vera Cruz. Isso não pode deixar de ver porque está lá o nome dele, ele fez mesmo. se ele não tivesse tido nenhum valor, ele não seria revalorizado, digamos assim, hoje em dia como está sendo. Como é que um homem daqui, ele morre? Ah, o dia dele chegou. Ele não morreu. Ele continuou. Ele continua. Com certeza, Deus pegou ele para ser assessor dele lá no céu. Legenda Adriana Zanotto